Me dá a imagem, por favor, impressionante. Presta bastante atenção, gente. Essa imagem correu hoje aqui na Record, nas redes sociais. Olha lá, olha lá, o pessoal tá lá no ponto de ônibus, né? Um pouco antes, gente, o pessoal embarcou, belezinha. Já pensou se tivesse? Eu contei quatro pessoas ali. Olha lá, a moça até volta, ela não foi nesse, não. Mas na hora que a moça chega, olha lá, chegando a moça. Meu Deus, meu Deus, Senhor. Passou, primeira parte de cima, ó, passou centímetros. E o bom é que essa menina foi esperta demais da conta, né? Porque se ela estivesse mexendo no celular, igual a gente faz geralmente, olha lá, ela foi muito esperta. Livramento, livramento, meu pai amado. O ponto de ônibus desaba e quase atinge uma mulher. Fred Silveira chega agora à tela do Cidade Alerta e traz detalhes dessa história impressionante, né, Fred? Boa noite. Boa noite, Branquinho. Boa noite pra você que nos acompanha exatamente. As imagens são impressionantes. Elas mostram esse acidente que quase vitimou essa mulher. Essa mulher passava aqui pelo ponto minutos antes ali dele ser atingido. Coisa de segundos, na verdade, quando esse ponto de ônibus é atingido pelo ônibus. Nesse caso aqui, Branquinho, foi realmente, como as próprias imagens mostram, um lance de muita sorte e a mão de Deus. Porque a gente percebe aí que há poucos centímetros da cabeça dessa mulher. Aqui no local, como a gente percebe, o ponto de ônibus já foi retirado, ele não existe mais. Hoje mesmo pela manhã a empresa já esteve aqui. A gente vê ainda marcas aqui do que tinha no local. E esse é mais um daqueles pontos de ônibus que acabam trazendo transtorno e dor de cabeça pra muita gente. A gente pode, inclusive, relembrar vários outros casos, como o caso daquele rapaz em Aparecida de Goiânia, que acabou perdendo a vida em uma tragédia que a gente não consegue nem explicar até hoje. Depois disso, vários outros pontos na região metropolitana foram tirados do local justamente porque esses pontos de concreto são pontos bastante antigos. Nesse caso aqui, tudo foi captado por uma câmera de segurança que fica logo aqui ao lado. O motorista vinha nessa direção, na Avenida Milão, como a gente está mostrando aí, uma avenida bastante movimentada. Ele disse que teria aí desviado de um veículo que estava ali atrás, Branquinho. E aqui, ele acabou, na hora de encostar o ônibus mais próximo do meio fio, acabou atingindo o ponto. E aí aconteceu tudo isso que as imagens mostram. A gente vai voltar daqui a pouco, Branquinho, aqui do local, trazendo o relato de uma mulher que estava dentro do ônibus. Ela disse que acompanhou tudo, vai conversar com a nossa equipe. E a nossa equipe também entrou em contato com o motorista desse ônibus. Daqui a pouquinho, eu volto trazendo mais informações desse acidente que aconteceu hoje aqui nesse local, Branquinho. Daqui a pouco, o Fred Silveira vai voltar com uma testemunha ocular desse acidente. Quase uma tragédia. Eu ponho a imagem, Dudu, por muito pouco, essa moça provavelmente estava vindo ali do parque, né? Tem aquele parque Macambira-Nicuns, tem uma parte grande dele que fica ali nessa região, próximo à Avenida Milão. Então, provavelmente essa moça estava vindo de lá, de uma caminhada, ela vem na passada ali, ó. Normal, quando de repente, meu pai amado. Esses pontos de ônibus, inclusive, foram instalados pelo governo do estado uns 20 anos atrás. Isso aí não dá para ser usado mais. Coisa de pouco tempo depois, quando a prefeitura de Goiânia foi renovar os pontos de ônibus na capital, eles já não instalaram esse tipo de coisa aí com concreto. Colocaram aqueles com aquele metal leve, aquela coisa e tudo, já pensando nisso aí. Não tem usabilidade nenhuma isso aí. Daqui a pouco o Fred vai voltar, inclusive, com uma testemunha ocular, muito perigoso, meu pai amado. Daqui a pouco a gente volta, Fred.